O timbre não é só a escolha da guitarra, um bom timbre de blues, ele tem os seguintes elementos, guitarra, mais amplificador, mais pedais e mais a sua mão, talvez você já tenha ouvido a expressão, o que traz o timbre é a mão, com a mão que você tem, qualquer coisa fica boa, e realmente a força com que você toca, a sua técnica faz diferença no timbre, a forma como você toca as cordas faz diferença no timbre, então agora nós vamos falar sobre amplificadores, um dos amplificadores mais clássicos, talvez o mais clássico do blues, são os amplificadores da Fender, são amplificadores usados por todos os guitarristas de blues, e eles tem como característica um som clean, incrível, é um som extremamente limpo, transparente e brilhante, se você quer um timbre com mais brilho, com mais transparência, mais limpo, o Fender com certeza é um amplificador ideal para você. Uma outra classe de amplificadores muito utilizados, não tanto no blues, mas no rock'n'roll, são os amplificadores da Marshall, um grande guitarrista de blues é o Joey Bonamassa que tem um timbre matador e ele usa Marshall, o Marshall já tem uma característica um pouco diferente, nem todo mundo gosta do clean do Marshall, mas o seu drive é extremamente quente e definido, quem gosta de usar mais drive, com certeza vai para essa linha do Marshall, que é um timbre para sons mais pesados. Ainda nessa linha de amplificadores valvulados e antigos, outros, existe um amplificador chamado Dumbbell, que foi um amplificador muito querido pelos guitarristas. Essa marca foi recriada, esse amplificador foi recriado por uma marca que se tornou muito famosa, chamada Two Rock. Esses amplificadores, por exemplo, foram utilizados nas gravações dos DVDs do John Mayer, que é um grande ícone da guitarra blues na atualidade. E esses amplificadores ficaram muito famosos e são muito utilizados hoje pela comunidade do blues. A Two Rock não só é usada pelos guitarristas de blues, mas também hoje ela promove eventos e encontros e gravações, chamando e fomentando a comunidade guitarrística nos Estados Unidos. O Two Rock e o Dumbbell tem uma característica diferente. Se o Marshall é para um som pesado e o Fender é para um som limpo e brilhante, a gente pode dizer que o Dumbbell e o Two Rock está ali no meio, porque ele tem um excelente timbre limpo, ele consegue também absorver muito bem os overdrives, mas ele tem uma característica de som mais média, mais vintage, o que agrada a muitos guitarristas. Agora, de forma prática, eu quero ensinar vocês a como timbrar um amplificador. Eu tenho aqui um amplificador Fender Champion 40, que eu estou utilizando para essas gravações. E ele é um amplificador que recria digitalmente alguns clássicos amplificadores da própria Fender. Eu estou usando aqui uma simulação de um Fender chamado Fender Bassman, que tem uma característica de Fender, mas também é bem encorpado. Você vai perceber aqui que nós temos alguns controles. Ele é bem simples esse amplificador em questão de controles. Nós temos aqui ganho, volume, o tipo de amplificador e, nesse modelo, grave e agudo. Geralmente, os amplificadores têm grave, médio e agudo. O médio é o equilíbrio entre o grave e o agudo. É o que está no meio entre os dois extremos de frequência. A maioria das vezes, a guitarra, as frequências de guitarra, elas vão estar mais nos médios mesmo. E a gente precisa aprender a equalizar, a timbrar, para tirar um bom som de blues. Primeira coisa, vamos falar de equalização. O que eu posso dizer para vocês é que um bom timbre, ele precisa ser equilibrado. Eu não posso tocar só grave ou só agudo. Eu vou aqui, agora, falar dos extremos. Eu vou zerar todo o meu grave e vou aumentar todo o meu agudo. Vamos ver como vai ficar o som. Um timbre bastante agudo. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou zerar o agudo e vou aumentar todo o grave. Vamos ver como que fica. Você pode até gostar desse som, né? Vai tocar jazz. Porém, se você for tocar com esse tipo de timbre, com uma banda, o seu som vai sumir, porque está faltando frequências agudas. Agora eu vou colocar aqui os dois no meio, para a gente perceber a diferença do timbre. Percebe que vem um pouco mais do brilho. Eu, quando uso esse amplificador, eu gosto de colocar o agudo aqui um pouco mais no set, para a gente sentir mais o brilho. Olha como fica. Cada amplificador tem uma característica. Por exemplo, no mesmo amplificador aqui, eu vou tirar a simulação desse Fender Bassman e vai entrar uma simulação do Twin Reverb, que é um ampli mais agudo e mais transparente. Olha como muda os timbres. Então, o Bassman. Agora o Twin. Vou abaixar um pouco o volume aqui para equilibrar. Voltando para o amplificador que eu tinha selecionado. Então, é muito importante você saber dosar isso e a palavra de ordem para timbrar bem é equilíbrio. Uma outra questão, nós temos aqui dois volumes, né? Dois outras configurações, que é o ganho e o volume. O ganho, ele está relacionado ao overdrive, a sujar o som das válvulas, por exemplo. O volume é o som limpo que eu quero propagar. Quando eu aumento o ganho, eu aumento o harmônicos e eu posso até distorcer o meu som. Isso até de forma intencional pode ser muito boa. Então, eu vou aumentar bastante o volume. Percebe que o som vai continuar limpo. Agora eu vou aumentar o ganho. Vou voltar aqui. No caso, esse amplificador, ele vai sujar, né? Vai distorcer o som a partir do oito aqui do ganho, né? O que é muito legal para o blues também. Então, se eu quero o meu som limpo de verdade, eu vou deixar o ganho baixo. Cada amplificador vai ter uma característica em relação a isso. Cada marca, cada modelo, uns saturam mais rapidamente. Principalmente os valvulados, eles têm pouco som limpo, limpo mesmo, né? Os da Fender já não. Os da Fender são conhecidos como amplificadores que, mesmo em volumes altos, eles não vão saturar tanto. Mas muitos outros amplificadores, eles têm pouco o que a gente vai chamar de red room, né? Pouco som limpo mesmo. Então, som em volume alto limpo. Ele vai saturar logo. Então, você tem que tomar cuidado com esse ganho. Uma outra questão, falando de timbre, é que o som da guitarra com overdrive, ele vai funcionar diferente do que com a guitarra limpa. Então, quando você colocar um overdrive, você vai ter que talvez retimbrar o seu amplificador. Então, isso é muito importante na sua construção de timbre. Como é o seu timbre limpo? Qual é o timbre limpo que você quer fazer? E como é o overdrive que você usa sempre? É muito importante que você se familiarize com esses parâmetros de grave, agudo, médio, ganho. Porque isso é muito importante para você timbrar. Todo guitarrista vai ter várias situações de timbre. Você vai tocar em lugares diferentes. Você vai chegar em lugares que tem amplificadores incríveis. E vai chegar em lugares que nem tem amplificador. Algo que eu preciso dizer para você é que o timbre também está nos seus ouvidos. Você precisa saber, ter na sua mente, qual é o som que você quer escutar. A construção de um timbre se dá em ouvir outros timbres e em tentar reproduzir. A construção de um timbre está em ouvir outros timbres e tentar reconstruir com aquilo que você tem, o som que você quer tirar, o som que você gosta. Então, você precisa estar preparado para tocar em equipamentos diferentes do que você toca. E não perder a sua personalidade de som. Então, acostumar com os parâmetros de equalização, os recursos que você tem é muito importante. Algo que está crescendo muito no mundo são os simuladores. Os pedais que simulam, os plugins que simulam, Tecnologias como o Impulse Response que clonam o timbre. E isso é muito válido no dia de hoje. Então, você tem inúmeras opções de simuladores digitais, analógicos, plugins, que recriam o som dos amplificadores. E é muito incrível, é muito legal. Porque esses plugins, eles reproduzem tudo de um bom amplificador valvulado. Você tem todos os parâmetros da sua escolha. Mas eu queria te alertar algo. Se você não dominar um amplificador, se você não souber como funciona timbrar em um amplificador, você vai ter muita dificuldade de timbrar bem digitalmente. Se você não conhecer a característica de cada amplificador, pra que serve, pra que se toca cada amplificador. Vai ser muito difícil você chegar num som ideal somente no digital. Então, eu quero pedir pra você, eu quero orientar você a pesquisar sons de amplificadores reais. Pra depois tentar reproduzir isso de forma digital. Seja em um simulador de pedal, seja em um plugin, seja em um camper ou qualquer outra ferramenta que você tenha. Antigamente se falava que som de blues era só em amplificador valvulado. Hoje o mundo mudou. E o importante é você tirar um som que você gosta. Não importa qual seja a sua ferramenta ou a sua condição. Talvez você não tenha acesso a um amplificador Twin Reverb série especial de 30 mil dólares. Mas você tem um bom pedal, um bom plugin ou um amplificador que simula esse som. E você vai tentar tirar o melhor som com aquilo que você tem. Isso é muito importante. O som está no seu ouvido também, na sua mão e não só no seu equipamento. Uma outra questão muito importante do timbre, e também isso é importante você entender de forma orgânica, analógica, pra depois reproduzir no digital. E aqui muita gente erra nesse quesito porque não tem experiência e não tem problema de você não ter experiência. Eu me lembro uma vez que eu comprei um amplificador da Vox. O amplificador era Night Train. Um amplificador valvulado em inglês muito bom. E eu fui tocar, todo feliz, tinha acabado de comprar um amplificador valvulado. E fui tocar com um cantor que eu tocava. Chegamos num lugar, era uma igreja, eu coloquei lá um amplificador lindo, maravilhoso, cheio de expectativa. Eu microfonei esse amplificador e quando eu fui ouvir o som no PA, tava horrível. Tava assim, sabe aquele som abelhudo que ninguém gosta? Era esse som. Eu fiquei triste. Eu queria devolver o amplificador. Só que depois eu entendi que não adianta microfonar um amplificador de qualquer jeito. Eu preciso de um microfone adequado. E eu preciso de colocar esse microfone em uma posição adequada no alto-falante. E é sobre isso que eu quero falar agora. Os três principais microfones pra guitarra são os microfones dinâmicos, os microfones condensadores e os microfones de fita. Os microfones dinâmicos tradicionais, os mais duros, os mais clássicos, o mais clássico é o SM57, que eu vou demonstrar pra vocês aqui como que ele tá captando o meu som. Porque é o que eu tô usando pra gravar esse curso. O SM57 é um dos microfones mais clássicos e que é o que eu gosto mais pra gravar guitarra. É o que eu tô usando pra esse curso. Ele é um microfone que ele não vai pegar a ambiência. Ele vai captar somente as frequências, o que tá bem perto dele é um microfone direcional. É um microfone que muitas pessoas acham até duro. É um microfone que eu gosto muito e que capta com precisão o som da guitarra. Os microfones condensadores, que você tá acompanhando aí na sua tela, são microfones mais sensíveis. São microfones que captam não somente o que tá sendo emitido em sua direção, mas ele capta todo o ambiente. É óbvio que ele tem um som talvez mais bonito ouvindo sozinho, mas não é muito indicado se você vai tocar numa banda, por exemplo, em um lugar aberto. Se você toca perto da bateria, talvez no seu microfone tenha mais som da bateria do que o som da sua própria guitarra. Geralmente esse tipo de microfone, ele é usado muito em estúdio. Geralmente se usa mais de um microfone pra tirar um bom som de guitarra. Se coloca um dinâmico e um condensador pra que as frequências todas sejam captadas. Também se usa muito o microfone condensador pra captar a ambiência, um reverb natural com esse microfone. E por último, tem o microfone de fita, que também é dinâmico, mas ele é mais sensível. Ele vai captar melhor o som. É óbvio que esse microfone, ele exige mais cuidado, ele não aguenta tanto volume e tanta saturação. E é por isso que eu prefiro usar o 57. Se você for em um bom estúdio pra gravar, geralmente eles vão te dar essas três opções. O microfone de fita tem um som mais bonito. O microfone SM57 tem um som mais prático. E o condenser tem um som muito bom, só que ele vai captar toda a ambiência do lugar que você tá tocando. Agora eu quero mostrar pra vocês, aqui, como você pode microfonar as diferenças de uma microfonação de um microfone. Talvez você já tenha visto memes de pessoas captando com o microfone na parte da equalização. Não adianta você captar aqui, a não ser que você queira um som muito distante do seu alto-falante. Mas em regra, você precisa microfonar o alto-falante. Esse amplificador tem um alto-falante no meio, no centro. E olha como eu tô microfonando na borda do falante. Qual é a regra? Quanto mais na borda do falante eu tenho um som mais encorpado, mais grave, mais aveludado. Tudo faz diferença. Agora eu vou aproximar do meio do falante e vocês vão perceber como fica mais agudo. Eu vou mudar a posição do meu microfone. Tenho certeza que vai ficar mais agudo aí. Então eu posso ir criando caminhos pra microfonar. Meio do falante mais agudo, quanto mais pra borda, eu vou deixando mais encorpado, mais grave. Eu preciso tomar um cuidado pra não ficar grave demais também. Agora eu vou exagerar aqui e vou colocar bem na borda do falante pra você ouvir a diferença do som. A distância também do alto-falante vai fazer diferença. Eu posso ter um som aqui bastante colado. Na mesma posição eu vou só afastar o microfone pra você perceber como isso faz diferença no som. A diferença. A diferença. A diferença está no volume e na capacidade de frequências que você vai captar. Então, eu particularmente, quando eu vou gravar, eu faço muitos testes. Você pode apontar de lado, você pode fazer vários testes. E você vai descobrindo qual é o som que você quer tirar com o seu tipo de microfone e com o seu amplificador. Uma dica que eu dou pra vocês, talvez vocês já viram, muitos amplificadores com uma fita de marcação. O que que isso quer dizer? Que a pessoa gosta muito daquela posição e ela quer sempre reproduzir a microfonação naquele lugar do falante, pra ter um som muito parecido do que ela gosta. Isso é muito válido, mas vai variar de acordo com a guitarra que você usa, de acordo com o microfone que você está utilizando e também, por que não, com o sistema de som que você está utilizando. Geralmente, aqui no Brasil, nós tocamos em diversos lugares diferentes, que tem PAs diferentes. As caixas que vão reproduzir o som são diferentes. Então, isso faz toda a diferença no timbre final. Tem PAs mais graves e mais agudos. Se o PA é mais grave, talvez eu tenha que timbrar de uma forma mais aguda. Se o PA é mais agudo, talvez eu tenha que tirar um pouco do meu grave, seja na equalização, seja na microfonação ou até mesmo nos pedais. O importante, então, pra você timbrar bem, além da escolha do amplificador, é você saber colocar de uma forma bacana aí o seu microfone de acordo com o timbre que você quer tirar. Você dominando a microfonação, dominando o tipo de amplificador, você vai ter uma facilidade de transferir isso pro digital. Se você tem experiência, se você testou, se você treinou ou se você conhece as configurações e as características, você vai ter um bom desempenho em pedais de simuladores e também em plugins. Porque no plugin a gente muda tudo. Você consegue mudar o transformador, o tipo de válvula, o tipo de microfone, a distância do microfone, a localização do microfone. Isso é muito importante. Uma coisa muito importante também, sem falar dos pedais que eu vou falar daqui a pouco, no blues o calibre das cordas, o tipo de corda é muito importante também. Existe até uma lenda do blues que só tem um timbre bom de blues quem toca com corda muito pesado. E a gente vai ver nessa aula que isso é um mito. É óbvio que quanto mais espessa a corda, maior o calibre da corda, mais pesada a corda, mais corpo você tem. E quanto menor o calibre da corda, mais agudo você vai ter. As cordas mais finas, elas tem uma certa, a gente tem uma certa dificuldade de permanecer afinadas. Elas tem menos estabilidade na afinação. Sendo que as cordas mais graves, mais espessas na verdade, elas tem uma estabilidade melhor de afinação desde que a guitarra suporte. Eu me lembro que quando eu era adolescente eu queria tocar jazz. Então por várias vezes eu coloquei corda 013 lisa em uma extrato. Sabe o que acontecia comigo? Quebravam-se as tarraxas. Por quê? Porque a guitarra não suportava toda essa pressão de corda que era muito pesada e a guitarra nem soava bem porque ela não foi preparada para isso. Os modelos mais comuns, os tipos mais comuns de calibre de corda utilizados são 0.9, 0.10, 0.11, 0.12 e 0.13. 0.9 é muito, muito fina. Poucos guitarristas hoje se utilizam dessa corda. Porque ela não afina tão legal, mas é uma corda que muita gente usa. As cordas 0.13 elas já são muito pesadas e vai ficar muito difícil, por exemplo, de você fazer bends e vibratos se você não for uma pessoa muito forte. O calibre de corda tinha mais importância antigamente porque a gente não tinha tanto recurso tecnológico de pedal e captador para tirar um bom timbre. Então com certeza o calibre da corda fazia mais diferença. Hoje nós temos uma tecnologia muito avançada e você não precisa de fazer uma força que você não pode fazer para conseguir tirar um bom timbre. Eu queria falar aqui de alguns guitarristas famosos que usavam cordas diferentes e eu quero falar disso para vocês. Por exemplo, Jimi Hendrix usava corda 0.9, meio tom abaixo. Esse recurso no blues, no rock, às vezes é muito utilizado. Usam uma corda mais espessa e com afinação meio tom abaixo ou um tom abaixo. Quando a gente usa uma afinação abaixo, a gente deixa as cordas mais flexíveis e fica mais confortável para tocar. Então o Jimi Hendrix foi um dos melhores e maiores guitarristas do mundo. Ele usava 0.9 e usava meio tom abaixo, então as cordas eram bastante leves para ele tocar. Eric Clapton e B.B. King utilizaram cordas 0.10. John Mayer também corda 0.10. Muito provavelmente o B.B. King utiliza cordas de afinação meio tom abaixo também. Albert King usava corda 0.9, um tom abaixo, ou seja, era bastante flexível. Ele é famoso por bandes de dois tons, mas ele usava essa afinação mais baixa. O Steve Ray Vaughan, um dos melhores guitarristas de todos os tempos também, ele usava 0.13. Era um dos caras que usavam a corda mais pesada e tinha um timbre mais legal. Porém, ele utilizava essa corda meio tom abaixo. Então o importante é que você se sinta confortável com o seu timbre e com o tipo de corda que você está usando. Eu mesmo estou usando 0.11 na Les Paul e 0.10 na Strato esse ano. Mas usei por muitos anos, 0.11, 0.12 também na Strato. Estou fazendo essa experiência para ter um pouco mais de conforto para tocar na Strato. O que importa, gente, é o timbre e a tocabilidade e o conforto. Uma coisa que eu quero falar para vocês é que existem vários riscos na atividade guitarrística. Nós tocamos muitas horas por dia e nós poderemos ficar doentes. Se você faz uma força desproporcional, se você não tem uma técnica adequada, se você usa cordas que o seu corpo não vai suportar com o passar do tempo, isso vai dificultar a sua tocabilidade e isso não vai ser bom. Então faça uma boa escolha em relação às suas cordas, ao seu conforto e ao seu timbre. Então faça uma boa escolha em relação às suas cordas. Então faça uma escolha em relação às suas cordas.